O Open Banking, ele parte do pressuposto que você tem que consentir o compartilhamento dos seus dados, né? Então, um cenário não ideal é o que a pessoa se preocupa a ponto de não consentir, mas não o suficiente para, de fato, se proteger. O fato também da gente saber dados e informações sobre qual é o perfil de pessoas que talvez precise de um engajamento maior pode facilitar as tais medidas de incentivo. Vai falar, não, o mercado e o regulador têm que incentivar as pessoas e explicar do que se trata o Open Banking e por que é bom aderir, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que, assim, ah, o jovem já está mais preocupado, o idoso menos, com quem que é o problema de acesso, com quem que é o problema de confiança. Então, é um mapeamento interessante de se ter e certamente necessário para uma agenda como o Open Banking, que isso está no centro dela, poder avançar. E aí, uma situação mais específica ainda dentro disso, né? A gente falou um pouco aqui de forma geral, no mundo, um dos públicos-alvos de destaque do Open Banking foram as empresas, em especial as pequenas empresas. Então, alguns dados mostram que as fintechs, em especial, desenvolveram produtos de Open Banking voltados para pequenas empresas. E aí, existe um diferencial no tratamento dessa questão de como que faz para a empresa aderir, o perfil das empresas influencia na adesão. Como é que é essa situação, pensando não de forma geral, mas nesse público específico, que no Brasil tem muito a ganhar, né? Se entender e se aderir, mas precisa passar por esse processo. Ah, o primeiro ponto é saber que tem essa expectativa relativamente especial com relação a pequenas e médias empresas e até meio, né? A gente tira essa expectativa lá da experiência do Reino Unido. A gente viu que, em alguma medida, teve um impacto muito grande o Open Banking nesse perfil específico de empresa. E aqui no Brasil, a gente tem a expectativa também de que essas empresas sejam favorecidas, porque elas têm uma visão negativa a respeito do sistema bancário tradicional. Em pesquisas que vieram desde 2018, até vem melhorando, a gente tem que dar todas as informações, mas ainda assim você tem uma percepção de um número bem grande de pequenas e médias empresas negativa a respeito do sistema bancário tradicional. Então, por que isso? Primeiro, ela que paga o spread mais alto e tem as suas justificativas para isso. A própria natureza da demanda, mais curto prazo, maior volatilidade, com menor perfil de garantias para você poder apresentar, coloca um grau de risco maior. Então, você naturalmente já sabe que isso provavelmente vai levar a uma taxa de juros um pouquinho como categoria mais alta. E isso acaba comprometendo o orçamento das empresas. Quando você olha as taxas de juros e faz as diversas comparações entre perfis e tamanhos de empresa, você vê lá as pequenas, o meio lá em cima, a pequena e média lá em cima, junto até com pessoas físicas. Então, você sabe que é um grupo que vai ter dificuldade para isso. Então, justamente o Open Banking vê nessa dificuldade, nesse tamanho de spread, uma oportunidade. Então, quando a gente olha lá para fora e vê o que está surgindo na Inglaterra, você vê uma série de produtos que estão focados em gestão de finanças, para você conseguir capacitar e reduzir custos. Então, você vê parte de controle de fluxo de caixa, educação financeira, contabilidade, inteligência. Tem um outro bloco que também está mais focado para a portabilidade, para você trazer clareza do que tem produtos mais adequados, com taxas mais vantajosas, para você poder fazer as comparações. E aí, talvez, a grande expectativa de todo mundo, os produtos de crédito, para você conseguir trazer um crédito mais personalizado e, enfim, em alguma medida, se espera também mais barato. Por que isso? Porque, em tese, com essas informações, você vai conseguir fazer uma análise de crédito mais eficiente e você vai fazer um fluxo burocrático para o acesso a crédito mais rápido. No final das contas, você está olhando para uma circunstância onde você reduz o custo de oportunidade dos empreendedores, que deixam de poder ter um tempo enorme, dedicado a só você conseguir ter dinheiro para poder movimentar e poder gerenciar o seu fluxo de caixa e você consegue botar mais foco no que você precisa fazer, que é o seu negócio base. É bem interessante ver como é que isso eventualmente vai acontecer e aí você tem todas as dificuldades que vão surgir a partir disso. Mas o interessante é que já existem sinalizações bem interessantes lá de fora. Tanto que a gente vê mais de 200 produtos de score de crédito resultantes do Open Banking na Inglaterra, um grande número, com volta de 50 produtos de crédito ofertados por fintechs também decorrentes do Open Banking. Então, você vê uma série de circunstâncias que são interessantes. Agora, tudo isso depende, e aí vem a vírgula para o Open Banking pré-PME no Brasil, desse grau de digitalização. A gente sabe que as empresas pequenas, até por conta do tamanho, vão ter essa dificuldade. Vai ser um processo não tão simples assim, que está em andamento, impulsionado também por conta da pandemia, para que eles possam se digitalizar. O Open Banking é um elemento de digitalização. Ele é um fenômeno regulatório que depende de digitalização. Isso pode vir a ser um gargalo no Brasil. O Open Banking O Open Banking Legenda por Sônia Ruberti